O passe é curto, é para frente, há muita infiltração dos jogadores que vêm de trás e isso dá um ritmo tamanho que o adversário fica atordoado. Mesmo que você deu de conta ao Caxias no domingo passado pela sua fragilidade técnica, tomou 8, o Guarani acaba de cair no Campeonato Paulista da Série A para a Série B e tomou hoje 5. Então você desconta a fragilidade técnica dos adversários e ainda assim é preciso dar ao Internacional o mérito do conceito de futebol que hoje ele está desempenhando. Ter a posse de bola, correr atrás da marcação até conseguir retomar essa bola e a partir daí jogar com intensa confiança. Passa o Kleber na esquerda, o Guinhaçu troca de posição, o Alexandro que entrou hoje no lugar do Nilmar fez coisas extraordinárias também. A qualidade deste jogador que está com a bola, o D'Alessandro, em torno dele gravita o Internacional porque o D'Alessandro no meio campo do Inter, Vanessa, é o jogador que tem menos tarefas de marcação embora não esteja desobrigado de marcar, mas ele é quem tem menos tarefas de marcação porque cabe a ele a criatividade. Ele tem que estar com a cabeça boa para pensar o jogo, para pensar o melhor passe, acionar o jogador que está passando em velocidade, geralmente o Tyson e ele está fazendo isso extraordinariamente bem. A tal ponto que hoje no intervalo, ele falava ao nosso repórter Luciano Calezo na nossa transmissão que se o Maradona não o está acompanhando, ele mesmo, o D'Alessandro, vai comprar um DVD gravar os seus lances e mandar para o Maradona porque o sonho dele é voltar para a seleção argentina. Eu diria que mesmo nesse desconto que nós estamos referindo dos adversários frágeis o D'Alessandro pode sim cogitar de ser convocado para a seleção argentina porque está jogando muito futebol. O início desse gol aí, por exemplo, é o Alexandro no chão disputando com o zagueiro levantando rapidamente e começando o contra-ataque que passa pelo D'Alessandro e termina nesse chute muito forte do Tyson, também um jogador que está iluminado na sua fase. No primeiro tempo, o Guarani, que não tomou iniciativa em momento algum na tentativa de fazer um gol antes do Inter, nada. Estava contente em jogar pela dignidade, em jogar para não ser goleado e mesmo assim foi goleado pelo Internacional com alguma naturalidade porque o Inter está muito confiante. A grande questão, o grande desafio para os colorados é saber se o Internacional conseguirá jogar contra adversários mais fortes como, por exemplo, depois Náutico ou Cristiúma na próxima fase se o Inter passa, pega provavelmente o Flamengo e depois vai enfrentar grandes times mais um gol aí do Alexandro no cruzamento do Marcelo Cordeiro se o Inter conseguirá contra adversários de grande qualidade, de grife, clube grande vai conseguir desempenhar esse mesmo futebol, esta mesma intensidade essa mesma capacidade de ser agressivo o Internacional tem mais de 70 gols até aqui no campeonato seja no Gaúcho, seja na soma da Copa do Brasil então, tudo isso se faz intensamente por isso que o time nas entrevistas coletivas refere o grupo, refere que o time gosta de marcar por quê? Porque ao marcar ofensivamente ele retoma a bola mais rápido, mais perto do gol adversário aí você está vendo mais um lance de qualidade do D'Alessandro ele faz o drible para a sua perna direita que nem é a preferencial olha só, aí é a qualidade que fala mais alto, né? então hoje nós tivemos aqui a noite no Beira Rio uma noite já fria no nosso outono nós tivemos de novo o Internacional com uma grande atuação coletiva e isso dando liberdade para que os jogadores mostrassem também o seu talento individual jogaram juntos no Vitória, ele o lateral do Inter Danilo ficou, restou a Série B que postura o Guarani tem que ter agora nessa última competição aí que restou no ano para tentar voltar à elite do futebol brasileiro? Bom, acho que está tendo uma reformulação lá, né? o grupo não fez um bom primeiro semestre então é colocar na cabeça agora que tem que fazer uma grande Série B para tentar reverter essa situação e dar um pouco de alegria para a torcida nesse ano que está sofrendo bastante tá bom, obrigado Danilo, Luciano é um bom primeiro semestre, né? então... então, o grupo não fez um bom primeiro, né?